oi pessoal hoje nós vamos ensinar a reclantar o cacto orelha de miki é esse daqui pessoal orelha de miki olha como ele é lindo olha esse daqui é do cacto orelha de miki os espinhos dele são amarelinhos olha pessoal então é bom você sempre mexer com ele com uma luva com papel né é bom se por acaso acontecer de você pegar ele e espinhar sua mão você pode tirar também com um adesivo adesivo sabe aqueles adesivos de como se fosse uma depilação né aqueles adesivo você pode puxar com adesivo fita crepe entendeu então vou preparar essa areia aqui a terra ó misturei a areia junto com terra é a areia de construção de casa tá pessoal daquelas grossas vocês viram do outro vídeo olha o tamanho desse aqui como cresceu olha o tamanho desse como cresceu esse aqui também está crescendo olha esse daqui eu ganhei na feira do tiozinho ele me deu esse daqui porque tinha quebrada ele me deu olha e eu dividi um pouquinho vendo essa daqui olha como que essa daqui nasce essa daqui nasce só com as folhinhas ó olha como ela pega broto olha aqui ó ela nasce com as folhinhas ó só com as folhinhas ela pega a mudinha olha vendo essa daqui eu comprei hoje na feira também ó eu plantei logo cedo olha que lindas tem o cacto também e agora nós vamos ensinar a plantar o cacto de alegria de milho tá e aí você mistura bem a terra não precisa de água não tá pessoal ó só a terra mesmo junto com areia grossa construção tá olha esse daqui como nasceu os filhotinhos dos lados ó pessoal ó vendo no outro vídeo você vê que ele era pequenininho ó como ele ficou compridinho ó cresceu assim ó e tá dando um filhotinho aqui dos lados ó esse daqui também era filhotinho pequenininho eu tô percebendo que ele tá crescendo ele já desenvolveu mais ó olha que linda gente ficar agora vou com a terra né a pedrinha né fazer drenagem agora vou com a terra né a pedrinha 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 né Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí